Exatamente. Oh Rita, mas sabes que eu descobri em Hermamar uma coisa que eu desconhecia? É o diospiro-maçã. Estes diospiros são exatamente iguais às maçãs, ou seja, é uma maçã com sabor de diospiro. Pronto. Eu já te levo daqui a bocado para provares. É maravilhoso, é delicioso. Já te levo a provar, pode ser daqui a pouco. Bem, agora vou falar com o José Osório, é o presidente da Associação de Fruticultores de Hermamar. Oh José, a maçã é a rainha cá da terra. Quantas maçãs é que vocês vendem e produzem? É a capital. O conto de uma flor foi importante porque ele olhou para este mercado e pensou, as pessoas aqui faziam para subsistência, para comer lá em casa, ele começou a cultivar-no para a venda. Isto é um mote para que hoje a Hermamar seja a capital. Toma um creme. Faz contra picado. Obrigado.